Mais um caso, um caso bárbaro no município de Bandeirantes, aqui a 36 quilômetros de Santo Antônio da Platina. Um namorado, um rapaz, não aceitou o fim do relacionamento, não aceitou. A moça chegou ali, falou que não dá mais, terminou o relacionamento e quando ela voltou para casa, o rapaz estava lá aguardando ela com uma tesoura. Pegou a moça pelo pescoço e, acreditem se quiserem, cortou o cabelo dessa moça. Matéria completa para você agora. Por volta das 9 horas da manhã deste domingo, dia 20, uma jovem da cidade de Bandeirantes, 36 quilômetros de Santo Antônio da Platina, procurou a sede da 2ª Companhia de Polícia, relatando que foi agredida pelo ex-namorado. De acordo com a polícia militar, a vítima disse que havia terminado o relacionamento no dia anterior com o rapaz e que, ao chegar em sua residência pouco antes, se deparou com ele e que pegou ela pelo pescoço e, em posse de uma tesoura, cortou seu cabelo, dizendo que não aceitava o fim do relacionamento. Logo após, o rapaz fugiu. Diante do fato, um boletim de ocorrência foi lavrado, bem como a vítima orientada quanto às providências cabíveis. As equipes policiais seguiram em busca do agressor, que, infelizmente, não foi encontrado.